Pessoal, hoje eu vim ensinar a vocês que tem dúvida na hora de plantar cebolinha ou até mesmo não sabe plantar cebolinha É bem simples, ó, aqui eu já comprei no mercado assim, ela já vem com a raiz e tudo Aí o que você faz? É só você cortar uma parte, não corta muito, ó, que começou a ficar branquinha, tá vendo? Começou a subir verdinho, pode cortar Existem maiores, porque essa cebolinha era pequenininha, ó, vem bastante É bem simples, aqui meu pai já plantou, a gente sempre compra no mercado assim e tem as que não tem A gente sempre prefere assim, ó, ó, já tá plantado aqui, aqui já foi plantada alface Não sei se vocês chegaram a ver, quem acompanha o canal viu o que eu postei Nessa caixa de isopor aqui, ó, agora tá assim, nessa situação, cheio de cebolinha E aqui tem, ai gente, fugiu o nome disso aqui, ó Eu comprei no mercado também, plantei aqui, ele pegou super bem Tomilho, acho que é tomilho, gente, tomilho isso aqui, ó, tomilho Ó como que ele cresceu bem, ficou bonito, não sei se vocês estão conseguindo ver Dá pra ver aqui, ó, tomilho Agora eu vou aproximar pra vocês verem como que planta a cebolinha, é bem fácil mesmo Gente, quase não tem espaço, como vocês podem ver, tá vendo? Quase não tem espaço É simples, ó, eu vou fazer um buraco com a mão mesmo, aqui na terra Eu vou plantar três juntos, que são fininhos mesmo Dá uma ventania aqui, ó, ó, bem simples mesmo Abri outro buraco, vou colocar duas, essas aqui já são maiores Tenta colocar a raiz dentro da terra, não deixa pra fora Cebolinha dá rapidinho, gente, ela cresce rapidinho Vou colocar outra aqui Ó, vou colocar três E o bom disso tudo, gente, é que você tem sempre cebolinha fresca na sua casa Às vezes você esqueceu de comprar no mercado Você vai lá no fundinho da sua casa, ou até mesmo em um vasinho E pega a sua cebolinha que você mesmo plantou Pessoal, ó, como vocês puderam ver, eu plantei todos Todos aqueles que eu peguei, ó, que eu mostrei pra vocês, ó Todos plantadinhos Daqui dois dias eu vou voltar aqui, ó Vocês estão vendo como que tá, ó, o tamanhozinho que tá Daqui dois dias eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês Como que cresce rápido, gente, ó Sério mesmo, ó Só essa parte aqui que eu plantei, essas aqui já tava aqui, ó E quanto mais você arranca, ela continua dando Ah, mas e aí, depois, como que eu faço pra tirar a cebolinha Pra não estragar, pra continuar crescendo? Gente, ó, deixa eu ver se tá perto aqui, ó Vou mostrar pra vocês essa aqui, ó Essa, deixa eu ver uma próxima aqui Aqui, ó, essa aqui que tá caída, gente, ó É simples, ó Tá vendo aqui a raiz dela, ó Aqui a raiz, ó, tá vendo? Cresceu Eu venho aqui, ó E tiro nessa parte e deixo um pedacinho, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu aproximar pra vocês, ó E tiro esse pedacinho aqui, ó Deixa um pedacinho ainda, ó Assim ela vai continuar crescendo E você vai ter essa sua cebolinha Pra você utilizar E ela vai continuar crescendo Então daqui dois dias nós nos veremos nesse mesmo vídeo Pessoal, eu vim mostrar pra vocês, ó Na verdade, eu falei que ia mostrar em dois dias Só que eu deixei passar três dias, gente Pra mostrar pra vocês Onde eu ranquei aqui, ó Já nasceu, tá subindo de novo E aqui, ó Deixa eu ver se tá focando Ó, vocês lembram que tava cortado bem no toquinho? Olha a pontinha Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Não sei se eu vou conseguir, ó Não quer mostrar, gente Mas vocês podem ver, ó Nasceu isso aqui, ó Que eu não sei o que é Não plantei isso aqui Nasceu Mas, ó Tem pontinha, ó Já tá com a pontinha Aí vai crescer Ih, não quer focar, gente Por causa do sol Ó, essas aqui que já tinha Olha o tamanho que já tá Cresceu mais Olha o tamanho que tá Ó, vou mostrar pra vocês, ó Encheu mais Nasceu isso aqui Esse aqui cresceu mais Ó, o tomilho que eu falei pra vocês Que eu plantei, ó Cresceu mais E assim, ó Você vai plantando Ela vai crescendo Aí ela vai subindo pra cima E ficando assim, ó Desse jeito Aí você faz aquele processo mesmo Arranca embaixo E deixa crescer Ela vai dando a pontinha de novo E vai subindo, ó Daqui a pouco isso aqui vai tá cheio de cebolinha E eu já comprei mais pra plantar Vou plantar depois Em os lugares vagos que tiverem aqui Mas é bem simples, gente, ó Como vocês podem ver Só vocês plantarem um pedacinho de De terrinha Na casa de vocês Ou num vazinho Que nasce cebolinha Você tem cebolinha pra usar nas suas receitas Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês Se vocês gostaram Já deixa o seu like Já se inscreve no canal, tá bom? Um beijo E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto